Caralho, você tá ouvindo zumbi? Tô matando zumbi aqui no fundo. Nossa, Woodcraft, que beleza. Qual que você sabe que são as fitas boas, Lauz? Mano, ó, o show do chefe lá, o Master Cookie lá. A Woodcraft é bom. Exposure Survival. Tem gente, mecânica? É, Carzone. E... Mas o conselho é, velho, pega todas. Mas eu vou concentrar nas clássicas primeiro, né? Eu tô puxando todos. E para, apesar de puxar o... Mas tem mais zumbi aqui. Ó, Woodcraft 4. Tem aqui que é a galera da Twitch, são os moderadores. Eita, vidro, hein? Estou quebrando os vidros, hein? Cheguei aqui. Errei as duas porradas que eu dei. Tá morto, tá morto. The Cook Show. Achei o The Cook Show agora. Nice. É, o certo é a gente limpar, velho. É só chegar aqui. Cuidado, eu tô ouvindo zumbi. Tô limpando. Tô limpando. Beleza. Cook Show 7. Acho que aqui vocês já passam em tudo, espera aí. E tem mais pôster aqui, né? É, então. Pega os pôsteres, eu vou pegar umas prateleiras dessas também. Sobrevivência na natureza, que é o Exposure Survival. Perdão. Não, é isso, assim. Pega os pôsteres, eu vou pegar umas prateleiras dessas para fazer bonitinho com a prateleira lá, entendeu? Porque essa prateleira... Quer que eu leve a pipoqueira? Opa! Pipoqueirinha? Porra! Mas acho que é melhor de trazer o carro aqui, porque se no caminho eu trombar com um zumbi, it's over. O carro não vai chamar mais atenção? Chama, mas... Se trombar com um deles de pipoqueira é morte, velho. Ah, eu vou trombar com eles full de... Eu vou levar o pôster aqui, peraí. Cara, eu tô botando todas as... Você não tá pegando fita, hein? Tô. Mano, você sabe qual que é o pôster? O nome do pôster é... Poderia ser uma referência ao The Fifth Element, né? É... Que é cheio do... Ó, por exemplo, esse filme aqui que é Paws, quem sabe a referência a qual filme ele é? No mundo do zumbóide é Paws. Paws? É. Eu sei que tem os Thompson's que devem ser os Simpsons, né? Sim! O Paws é Jaws, do Tubarão, mano. A galera soube, né? Eu acho que tinha um desenho que você chamava os Thompson's, tipo... Não sei se era Thompson's, mas não tinha não, que era um negócio futurista, com os robôs... Não, você tá falando os Jetsons. Ah, esse, é verdade. É. É verdade, é verdade. Os Jetsons. E aí tinha o oposto, Gárgula, que eram os Flintstones. É, que era... Que era na... É isso aí, né? O que eu vou fazer? Dentro da caverna. Eu puxei todos pra minha mala, e aí eu vou ver qual que tá dobrado, e eu dropo os dobrados, tá ligado? Mano, eu achei Cliente Sórdido... Aí, ó. E Filinho da Mamãe, o VHS. Isso é bom, isso é bom. A gente larga esse, pra gente não ficar dobrando, ó. Trem Bomba, eu nem sei o que que é, mas vou pegar, velho. Ó, uma história incrível, eu dei um show, velho, que é pulando o... Eu, eu... Nã? Completamente errado, peguei quatro vezes. Eu acabei de achar o... Season 2, Episódio 2 aqui também, do Completamente Errado. Ah, deve ter muita referência nesses negócios, né? Tem todos, velho. Mas é que alguns são mais óbvios, né? Porque depende muito de Americana também, né? De quão profundamente a pessoa conheça. E deve ter uns rolê meio regional também, né? Uhum. Mas eu não tô pegando todos, viu, Gal? Tô pegando os que... Os que têm, tipo, relevância, sabe? Não, mas beleza. Eu peguei acho que todos, velho. Tá. E aí eu tô largando o repetido aqui no chão, onde eu tô... Eu não vou dar conta de levar a pipoquira agora. Eu tô levando isso aqui no carro agora, e eu já volto. Eu não tô aí, tá? Escutar o barulho é zumbi. Ou o gargula chegando. Não, tá dificílimo aqui, pô. Não tenho chave de nenhum carro. Beleza, 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 beleza. Fica de olho em volta do carro, ou nos zumbis em volta do carro, que ele pode ser proprietário de um deles. Beleza. Gratilheira, parte 1, parte 2. Dá pra botar a parte 2 aqui? Caraca, eu tô em... Onde é que eu botei meu carro, velho? Se você subir a rua, você vai achar a van preta. Só que eu acho que ela não... Ah, não. Acho que ela não tá andando mais, lembra? Não tá. Então, não tá. Pegar as duas. Tem três pôsteres novos aqui, viu? A van preta foi de beise. Nossa, Lauks, eu preciso de ajuda aqui atrás. Tô correndo. Eu tô com dois... Eu tô com a prateleira... E tá vindo uma galera. Tá, tô aqui, tô aqui. Cheguei, cheguei. Você cuida deles, eu vou botando a prateleira no carro. Ah, não. Aqui tá c... Um passou, um passou. Um passou, continua atrás de você. Só um. Eu não consegui atrás dele. Não, ele desistiu de você. Beleza. Beleza, aqui tá clear. Eu vou pegar a pipoqueira lá. Cara, eu vou deixar as fitas aqui. Eu vou levar duas estantes dessa, tá ligado? Eu vou levar duas estantes dessa. Eu acho que tá... Vamos se alimentar bem. Eu só quero saber quando eu vou upar o meu próximo contundentes longos, velho. Contundentes longos? É. Ué, só usa o pé de cabra, o taco de beise, vou pra isso, velho. E a lâmina longa, né? Ah, se eu ver se meu boneco vai sobreviver, velho. É, velho. Aí é homem de prioridade. É homem de prioridade. Mano, a pipoqueira, ela é peso. Eu tô tomando dano por causa da pipoqueira, velho. Caraca, mas é o quê? É um negócio de pipoca que nem... Que eles vendem na rua? Não, é uma pipoqueira. É um carrinho. Não é um carrinho de pipoca. Então, ué. Caraca, essa pipoqueira aí é ferro, é puro aço. Esse aqui é aquela que tem cinema, tá ligado? Que você vê a pipoca. Ah, tô ligado. Que é uma caixa, tipo... Tipo um aquário de pipoca. Isso, pô. Você vê a pipoca pulando, velho. Muita pipoquinha. Eu vou entrar aqui no American Eats pra tomar alguma coisa, tá? Torcer pra ter cerveja. Nossa, mano, você quer o pra carpintaria? Então, Lautos, eu já nem sei se você vai entender. Vou me dar a bala. Eu esqueci. Eu vou dar uma guardada, velho. Porque a gente vai ter que passar a noite aqui. Porque aqui, essas mesas aqui pra upar, velho. Ah, eu vou, eu vou. Quer dar uma guardada? Achei mapa anotado, vencemo. Imo draw. Uma hora a gente vai vencer. Pô, mas tem aquele mapa anotado ainda daqui. Vocês já foram lá? Ah, não. Mas a gente foi numa... Numa casa barricada aí do lado, hoje. Show. Eu tô guardando os negócios que eu tava cheio de... De item que eu não tinha nem lembrado. Pô, a gente fez uma função boa, velho. E esse lance de... De vir na coisa, eu queria muito, velho. Na locadora, né? Na locadora, eu queria muito, velho. Porque agora, você consegue, tipo, começar meio com o básico. Eu não achei as fitas de carro, eu acho. Você achou as fitas de carro? Achei alguma sim, achei alguma sim. Só que eu vou falar um rolê pra você. Eu prefiro a locadora de Marty Reed do que essa. Ué, por quê? Tem mais coisa? Não tem a parada de... De a randomicidade também, velho? Sim, tem esse rolê, é. Saca? Mas eu sinto que ela é maior, velho. Só se essa aqui for uma... Uma unidade mais humilde. E será que tem a principal aqui? Porque aqui é uma das, né? Ai, pô. É uma cidade tão grande, velho. Eu acho que deve ter outra, velho. Deve ter. Onde eu vim parar? Deixa eu até botar aqui, ó. Pra gente ver, beleza, galera? Pô, uma cidade desse tamanho é que deve ter um shoppenzinho. Porque lá deve ter a mistura de tudo, um pouco de tudo. Tá, o shopping é, tipo, é Estados Unidos, né? Então, a locadora é verde. Vai ter shopping, né? Cara, tem muita... Você tá com alguma batata na boca, Galo? Tem muita parte verde ainda, velho. Você tá com batata na boca? Tem muita parte verde. Eu tô comendo aqui, gostoso. Tem muito mapa ainda lá, Lucas. Nossa. Dá de luz, viu, mano? É. É o que eu falei, eu não conheço... Isso aqui tem que ir por quadrante, senão fica... É, eu também acho. O problema é que você acha aleatório, né, velho? É o rolê do quadrante, mesmo que você sofre. Só que assim, ó... Luiz Via Grande... Hã? Ah, não, não. Continua, continue, continue. Não, tipo, Luiz Via Grande, tá ligado? Tipo, é enorme. Só que você já reparou que os bairros residenciais, eles são todos murados? Sim. Tipo, não é aberto, tipo, Rosewood, Mulderaw. É, tipo, é muro que zumbi tem que andar em volta, ele não pula. É, senão eu acho que a cidade também ficaria um caos, né? Aí não ia dar certo. Ia ser complicado, velho. Imagina o zumbi pulando tudo, mano. Poderia ser, tipo, posso estar viajando, mas, tipo, eu acho que Luiz Via, o que equilibra Luiz Via é isso. É ter os muros, mano. Nossa, tem uma janela interna da cozinha pra... Nossa, que rolelo. Eu vou configurar um ato aqui, onde você tá, Gal? Você dá uma cobertura aqui? Tô. Ó, eu vou configurar um ato aqui, rapidinho. Vamos ver, velho. A gente tá aqui, pegar a cartaria. Vocês acham que vai dar ruim, velho? Vocês acham que aqui foi mais 50? A gente se matou duas vezes, achando que a gente tinha sido detonado, e a gente não foi detonado, velho. Então, vamos ter calma, velho. É aquele negócio, a gente... É a ansiedade, velho. Foram dois cortes. Podia ter sido um arranhado e um corte. Quando a gente começou a tomar o uau, o amor, uau, morreu. Foi duas vezes, velho. Ali eu achei capô, tá ligado? Aí quando eu olhei, corte, corte, eu falei, opa, opa. Esperar, ficar de manhã aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é a corrida, a procura de um carro novo. Eu acho que a gente não vai virar zumbi, velho. Cara, comecei a ficar muito ansioso. Tô sofrendo ser meu menino. Você deu mais uma regada aí, gargola? Cara. A gente precisa de comida, hein, mano? É, velho. Esse negócio da plantação... Tamo, mas eu tô olhando o tempo todo aqui, pô. A planta, ela tá aqui, ó, rígida na alegria. Então, mas de vez em quando, mesmo que ela seja alegre, porque, tipo, ela tem vários graus de hidratação. Às vezes ela, tipo, não tá 100%, tá 80%. Se adianta o rolê. Se você visse o sorriso nos olhos deles, você ia perceber que ela tá, ó, estralando de água. Eu não quero ver sorriso, eu quero ver batata e tomar a hora que eu chegar aí, velho. Aí, olha, como é que vai? A gente vai fumar. Falando nisso, acabei de achar muita fruta podre. Ah, mas dá pra botar na composteira. E é um rolê, até, se a gente tivesse composteira, né? Mano, tô num mercadão aqui, Gal. Eu ainda tô no mesmo lugar lá, velho. Tô desmontando as mesas, 5 da manhã. Não, não, eu só tô avançando aqui pra ver se tem zumbi que possa ir pra aí. Tipo, eu não tô... Na realidade, eu tô procurando uma brejinha, velho. Cara, eu acho que esse... Eu vou achar a breja aqui. Esse forno aqui... Tem um bar aqui do lado. Muito bonito, velho. Elétrica. Ó, essa geladeira... Hum, chuvinha gostosa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, hein. Vamos levar essa geladeira pro limite. Essa geladeira... Ah, recipientes... Ah. Essa geladeira eu acho muito, muito bonita, velho. A gente tá pegando alguns itens pra casa. A Demoiselle Céline. Que desenho inventário. Tá. A gente vai pra cá. Ah, voltei no mesmo bar. Quer uma breja? Cara, quanto mais você pegar aí... Beleza. Vou levar vinho, cerveja... Só que, mano, ó... Ontem eu fiz o teste do whisky. Ele engorda. O whisky engorda? O whisky engorda, é. Ele é extremamente calórico, velho. Fiz um inventário. Se você, por exemplo, ó... O vinho tinto tem 510 calorias. O bourbon, ele tem 1500. Então... E ontem eu tava no rolê do regiminho, pá. Foi só tomar o whisky e voltei a engordar. Nossa. Eu tenho que... O cara vai, ele engolado, engolado. Quando vê... É por isso que os caras que bebem muito... Ficam inchados, né, velho? A famosa barriga de chope. Eu quero levar essa geladeira, velho. Mas é o que dá o charme, né, não? Sei, viu? Você nunca parei pra avaliar isso aí, viu? Então... Não fica olhando a barriga dos outros homens e fala... Ah, esse aí tem charme. Não... Personalidade, eu diria. Não... Nunca foi o meu rolê, não, viu, velho? Ah, todas as fitas. Cara, muita fita, né? Essa maleta aqui. Coloquei cerveja e vinho aqui no meu... Na minha van. Cara, eu vou voltar ali e pegar uma geladeira, Laos. Como é que é? Uma geladeira, que tem aquela geladeira transparente. Eu acho ela mais bonitinha do jogo, sabia? Pode ser. Você viu a capacidade dela? Quanto que é uma boa capacidade? Eu não lembro, velho. Não quero... Ela é 40 na geladeira e 20 no freezer. Você tá bem alimentado? Não. Mano, fica então, porque você tá se recuperando de ferida. Você acha... Isso faz diferença mesmo? Faz, faz, faz. Tipo, eu posso falar por fato? Não, porque eu não leio os fóruns do rolê. Mas a minha experiência com o rolê é assim. Nossa. Eu morri muito mais vezes em que eu me arranhei e me cortei e não me alimentei bem e não me hidratei do que as vezes que eu fui arranhado e cortado e tava bem nutrido e hidratado. Tipo, por amostragem, né? Confia. É, o famoso fonte confia. Tábua. Tábua de plástico pra cortar as coisas a gente não tinha pego, né? Não. Nossa, eu enchi a cara grandasse, velho. Caraca, vai vir até bicho onde não tem. Caraca, saco de batata cru. Podre. Batata podre. Estou reabaixado. Estou com 50 cigarros aqui se precisar, velho. Caraca, cigarro nesse jogo. É muito, né? Pelo menos não consigo precisar. Caralho, me caguei agora, hein, gão. Porra. Ah, eu cheguei. Você passou agachadinho ali e eu me caguei, velho. Arba. Pegadote ali. Eu vou deixar o mapa anotado. A minha van é quase lotada, viu? Vamos tomar mais uma. Você tem mais lenço esterilizado aí? Eu estou, eu estou. Mas parou de ir. Beleza. Beleza. Ó, agora nós estamos full. 10 de 17. Tem que dar para a gente pegar o rolê, tá ligado, velho? Se a gente não conseguir pegar essa geladeira agora bêbado, bêbado e forte, nós não vamos pegar nunca mais. Essa geladeira, uma geladeira de impacto, né? Muito pesado o inventário, cara. Ué. Sacanagem, velho. Vamos jogar esses dois? Batelo também? Nossa, agora que não vai... Ah, agora deu, ó. Beleza. E aí a gente pega tudo que está no chão. É a ordem, né? É a ordem. Vamos entender. 50.7, velho. Essa geladeira é muito pesada. A gente está cansado. Cara, a gente está cortado. Acho que a gente não deveria estar fazendo isso. E eu, cara, respeitando todas as leis da física, eu vou colocar essa geladeira no carro do Alcox, você não vai nem perceber. Ó, no assento. Eu vou colocar a geladeira no assento do Alcox, ó. Tem enlatado aí, com o carro. Cuida aqui nada. Você não precisa encher a cara? Tem enlatado aí. Eu estou pronto. Quer voltar? É que eu estou fazendo o loot do mercado aqui. Tem muita coisa. Eu vou fazer uma boquinha aqui, inclusive. Será que eu tiro o curativo, Alcox, ou tenho fé? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ah, roda aí o mercado. Porque, ainda que a sua ferida esteja curada, não quer dizer que a possível e talvez provável contaminação esteja. Entendeu? E, ó, ontem eu tive uma contaminação lenta, velho. Até eu fiquei com medo agora. Lá eu tive uma uma contaminação lenta. É. Foi um abalo. A hora que eu achei que eu estava grandão, apareceu o rolho do enjôo. Aqui acabou, Alcox. Eu estou cagado. Você está enjoado? Não, eu estou ansioso. Eu tinha acabado de fumar, velho. Toda vez que deu esse daqui, aqui é rico, velho. And so it is. Vamos voltar para a base para eu te passar lá? Eu vou pegar pelo menos as coisas daqui. Quais são os tipos de morte mesmo, Gal? Cara, esse é o tipo 2, tá ligado, velho? Esse é o tipo que você morre e ainda fica fazendo barulhinho. O pacote de grão de bico. Eu estou pegando todas as latas, Alcox. Eu estou pegando salgadinha, amendoizinho e pá. Eu acho que tem aquela morte útil que você, tipo, sabendo que você vai queimar no inferno, mas você ainda produz vivo. É, é essa daí. Essa daí a gente está lá. Essa daí é a boa. E tem a morte que você, tipo, você além de não produzir, você aumenta a quantidade, a carga do... do Square, de qualquer forma. É uma mula que quer ser carregada, olha o peso. Não, acho que não é o fato de ser carregada, mas, por exemplo, você imprudentemente morre. Você pode morrer num acidente, isso acontece. Ah, é. Mas você morre imprudente achando que você está grandão e você perde um monte de loot. Cara, com as machetes no corpo, um taco de beijo, um mochilho, antibiótico. Fica abalado durante um certo tempo. O meu carro lotou, viu? Vou colocar na sua traseira aqui, tá, Gal? Pode colocar à vontade. Ó, achei um negócio aqui, deixa eu ver aqui. Coloquei o macarrão pene aqui na traseira. Esse Woodcraft é o de carpintaria? É. É. Eu tenho o episódio 5 e o episódio 7 aqui. Ué, estava com você? Aham, eu tenho, não, mas eu peguei na outra cidade, enfim. Caramba. O que eu procurei? Ah, mas está no corpo? Não, está no meu boneco. É, está comigo. Mas então, no corpo, né? Ah, entendi. É porque tem vários corpos no chão aqui. Não, 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 tipo, o seu vivo, bonitinho, saudável. Está comigo, está aqui. Só que o Gal está andando aqui não sei se está tão saudável, viu, Gargoyle? Ele já está cambaleando aqui também. Não está, ele está com uma aparência legal, mas... Cara, está ripado, velho. O ribolado está diferente, velho. Pô, será que é isso mesmo? Mas qual, qual são os sintomas? Não, ó, cheguei tudo no chão, peraí. É um conjunto de coisas, de coisas. É, essa ansiedade rápida, que você põe um cigarro e está ansioso de novo, essa daí é hip, velho. Nossa, isso daí, isso aí tem cara de ter sido pesquisado no Google, foi pesquisado nas vezes que eu tomei mordida e e comecei a ficar ansioso muito rápido. É, a ansiedade quando ela vai além do ciclo do cigarro. Parece aquele quando você está doente, você pesquisa. Vamos embora? Vamos embora. caraca, caraca, eu vou te perguntar, você quer voltar pela estrada que a gente veio ou você quer voltar num rolê desconhecido? Acho que é melhor não arriscar, né? Na base. Vamos passar aqui por dentro, vamos passar por dentro. Então, isso que eu ia falar, para a gente ir por dentro. Pegar uma, ó, está vendo que ali para baixo tem outras verdes? Espera aí, me segue, me segue. Beleza, puxa aí, puxa aí. A gente está aqui, a gente vai para aqui. Eu estou parado, espera aí. Ah, então isso tem sentido. Vamos embora. Estudando o caminho, caraca. É, porque aqui eu não vou poder abrir o mapa, então. É, eu não tenho isso aqui, eu não conheço a região. Olha, esse. Eu vou tentar o máximo, não fazer a gente perder esses dois carros, né? Beleza, importante. Nossa, está dando um D5 duro, velho. Sério? É, seu carro está teleportando para mim. Bicho, espera aí, entra nessa daqui ao sul. Opa, cuidado, cuidado, estou atrás. Relaxa. Ó, essa daqui, vamos ver o que tem. Nossa, e essa sincronia aqui? É, tem Aces, ó. Você é louco, velho. Ó, o que é isso aí? The Wood, ó, aqui tem mais um mercado. Farmácia, farmácia. Hugo Flush, Cardinal Plaza. Ó lá, é tipo um Hugo Boss, né, esse Hugo Plush. Igreja. É, é um Hugo Boss total, velho. Ó, desce aqui comigo, só descer reto. Eu queria ter passado nessa rua aqui para ver o que era mesmo. Nossa, a igreja deve dar para upar muita carpintaria, velho. e aí eu vou pegar ao norte agora e vou embora. Caramba, velho, tem shoppings aqui, ó, esse aqui é um shopping. Eu virei aí ao norte aí, direita, e tô subindo. olha o tamanho disso. Você viu o shopping? Eu nunca tinha visto. Tá vendo? Ó lá. Aí aqui tem uma praça gigante. Olha aí, tem o Tribunal de Justiça. A gente tá passando pelo centro. Essa praça deve ser meio... É o Centrão. Show. Aí é um lugar legal pra gente escolher assim e falar esse dia vamos colocar lá. Tô indo reto, tô indo reto. Ah, pra mim o seu carro parou e tava sendo atacado por zumbis, bro. Não. Tá decincado mesmo. Acho que você ia morrer. Sleep and easy, loja de colchão. Caramba. Se você der uma... Nossa, não tá carregando mapa pra mim, velho. Como assim? Agora foi. Nossa, mas tá ruim aí. Ó, biblioteca, book naked aqui. É, franquia, né? E tem ela lá em Rosewood. Várias casas germinadas. Beleza, aqui teoricamente é só ir reto. Tá. Tem um condomínio de casa, tem obstrução na rua. Nossa, pior é que ele não tá abrindo mapa pra mim, ele tá travando. Aí chegamos naquele rolê. Tô passando pelo centro que você passou de energia, passei por aquele carro verde da polícia florestal. Beleza. Mas eu tava conseguindo andar. Tô, tô safe, tô safe. E aí você chegou naquele limite e foi o oeste, certo? isso. Perfeito, perfeito. Só tô seguindo então, não tem como errar mais. Nem precisa dar mais instrução, pode ir na boa aí, pode descer o pé. Pô, esse caminho aqui foi um pouquinho, mas a gente não precisou fazer aquela volta pelos... É, pelo litoral. É, e tinha uns negócios ali que tava meio o oço de passar, lembra? É. Ah, já tô aqui, já cheguei, já tô na base do seu outro servidor, tô na rua de casa. Beleza, eu tô no power grid aqui. Tá, na rede de distribuição. Power grid. Se você passou por essa vãzinha preta, você não subiu até ela, gargula. Eu tenho certeza que aquela vã preta, eu acho que é o seu carro. E deve ter lúte, hein? Então, tem lúte, o negócio é que ele não anda. Você tem certeza que ele tá parado de um jeito que parece que ele anda, velho. Nossa, então eu vou dar uma empurrada na bangueira, ele funciona. A gente tem que vir fazer o resgate desse carro aqui. Acabei de passar por ele, inclusive. Tem poucos zumbis em volta dele, é um resgate safe. Eu desci ali, eu encontrei até um carro com uma chave também. Opa, beleza, rapaz. Sabe qual é a bet que eu tô pensando aqui? Qual é, velho? A bet aqui não é só se matar, né, velho? Não, mas ó, Gal, pega o seu carro, esvazia o seu carro, vai com o seu carro pra West Point, se entregue lá. É verdade, é verdade. se entregue lá, é verdade. Quer que eu levar uma água sanitária? Olha, se entregue lá, velho. Deixa eu ajudar você a esvaziar, porque daqui a pouco vai começar a RMR, então vamos adiantar o rolê aqui. a gente vai guardar a comida aonde, Bru? Lá dentro. É. Tipo, dentro da casa, né? Não, 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 aqui, aqui. Aqui mesmo? É. Na geladeira? Você quer um lugar específico? Não, enlatado, né? Cara, coloca aqui, ó, nessas daqui de, que tá o relógio. Deixa eu ver. que parece... Ah, tá, beleza, armarinhos metálicos, né? Tá, beleza, vou colocar tudo aqui. Ah, mano, pá de jardinagem aqui, Gal. Nessas, nessas coisinhas aí, tinha pá de jardinagem, me cortei a dola, Bru. Eu sabia que tinha, eu sabia que tinha. Tá aqui, ó, uma pazinha seca. Ó, tem zumbi atrás de quem tá na van. Ai, meu Deus. Lega a árgula. Lega a árgula. Ai, ai. Quem não rega, toma no rego, viu? Quem não rega, toma no rego, velho. Zumbi chega por trás. Ai, mas mal sabia ele ali, ó. Caraca. Gal, você tem certeza do rolê da sua ansiedade, Bru? Tá bonito, hein? Eu tenho. Você não quer esperar um pouco? Não, eu posso esperar, eu posso esperar. Eu vou fazer o rolê com calma, tá ligado? Agora que a gente foi até a parada ali, eu vou fazer esse rolê com calma. Eu vou fazer do jeito que vocês falaram, eu vou me levar lá. Porque assim, é um boneco novo, relativamente, velho. Não, mas eu digo, assim, existe um mundo que você tá safe, né? Existe. Existe, velho. Será que você não tá enjoado de você tomar um banho ali, o boneco tudo se aguentar? Não, ele não tá enjoado, ele tá com ciclos de ansiedade. Entendeu? Só que, de quanto em quanto tempo tá batendo ansiedade, Gal? Eu tô enjoado já, Léo. E aí já foi. Aí, tá bom. Se eu também tivesse enjoado, aí nós dois poderíamos estar enjoados por causa do excesso de zumbis em volta. E realmente havia um excesso. Agora, dadas as circunstâncias do corte, velho. Pô, mas se cortou aonde pra ficar assim? Eu tomei dois cortes de zumbi, velho. Caraca, só o corte? Dois cortes, velho. Foi dois unhos. Esse daí é pra realmente ficar triste. Duas unhadinhas. Caixa de ovo tem que pôr na geladeira, Lauks? É preferível, sim. Com calma, a gente tá no caso. Cadê a nossa geladeira? Ah, tá ali no canto. Tá ali no canto. A gente tem que trazer urgente pra cá um fogãozinho, velho. É, então. Só que o fogão precisa de uma parada que a gente não tem. É elétrica. Um negócio. Mano, vamos ligar os geradores e deixar tudo ligado comendo combustível e depois conserta. Opa, rápido. A gente não tem tanto combustível assim também. Tem que achar um posto. Já sabe o público aqui? Vamos limpar. Tem um posto aqui perto, velho. Lembra que a gente passou por um posto no caminho agora? O posto tem em frente a destilaria. Ele tem em frente a destilaria. Tá muito safe. Os vinhos aqui colocam onde? Eu acho que dá pra botar aqui mesmo, né? Não fica podre. Quando você tá enjoado? Ainda demora um tempinho pro seu boneco. Seu boneco ainda tem uma... Não, ele vive dias. Ele vive dias. Uma semana. Se você estiver bem alimentado, bem... É, você tá safe, velho. É que vai chegar uma hora que aí a sua saúde vai cair só que ela não vai descer com tudo. É progressivo, entendeu? Vai definhando. Não, eu vou fazer esse esquema de, pô, ir com o meu carro pro lugar, tá ligado, velho? Sim. Show. Vai ser honesto. É meio roubado? Não, mas a conta é. Não é roubado, velho. Mas isso é, eu acho que isso é. Eu não acho que seja, velho. Sinceramente, velho. Tô brincando. Tá dentro? Eu falei balastral. Sabe por que é a parada? Tipo assim, você tem que ter a... Como é que se diz? O benefício de, cara, não ter gritado, tá ligado? Porque quem não pode fazer isso é o cara que tomou o gritão, né? O do gritão não pode. O do gritão, tá ligado? O do gritão que é osso, velho. O do gritão não pode. O do gritão é osso, velho. O que você tá fazendo é tipo o cachorro no interior, né? É. Pra não morrer. Ele não quer morrer na frente do dono. Porque senão seria roubado, por exemplo, se você tomar uma mordida e ficar, ah, pô, não sei o quê, você tem que deixar o bicho terminar de te matar e perder seus itens lá. Porque, teoricamente, sair com os itens também é roubado, não é? Você saiu com os itens. Como assim? Ué, por exemplo... Ah, deixar o seu corpo pegar? Não, você tem que deixar morrer. Entendeu? Lá no lugar que você tomou a mordida. Sim, sim. Porque você também tá guardando seus itens, não é? É roubado. É roubado você guardar seus itens. Não, é justo. Ou é o benefício de não morrer gritando. É o benefício. Como você de aulas. Porque você já tá deixando seus itens pra um outro boneco que não é você. É alguém que... Né? Sim. É. Que aleatoriamente encontrará, né? Muito mais, né? Pronto, é só uma pipoca de micro-ondas aqui. Ó, Laux. Você viu como tá lá em cima? Que orgulho. Não, eu tô na plantação. Peraí, eu vou expandir a plantação aqui. Peraí, eu... Pô, tá bonito. Tem até um negócio de golfe. Tá absurdo, velho. Mano, você pegou os posteres novos que eu trouxe? Não. Nossa, eles têm moldura os que eu trouxe. Moldura? Eles têm moldura, velho, no poster. É bem mais nice. Deixa eu pegar ali na rua. Não, a moldura, não. É. Quer ver, ó. É o Dr. Oids. O outro filme. Cadê? Ah, pipoqueira, Gal, pô. Trouxe, era pipoqueira? Trouxe. Trouxe. Aqui é decoração, velho. Você acha que é pouca merda? É muito. Não, mas isso aqui é o que deixa o personagem, tipo, não ficar maluco, né? Deixar mais humano, local, assim, tá? Gal, vou dropar o pôster pra você colocar onde você achar melhor, beleza? Não. Ah, não dá, mano. Bota ele numa maleta que tem aí numa maleta de enfermaria que funciona. Beleza. Tem o quinto elemento e o tubarão nele. Não, o tubarão? É. Quer dizer, alusão ao tubarão, né? Porque é o Jaws, só que aqui é Paws. É legal, mano. Eu acho genial esses bagulhos no jogo de videogame, velho. Né, isso aqui pode deixar que eu descarrego. Pode estar safe. Opa, tem mais um pouco. Mas eu agradeço, lógico. É... É que essa aqui eu vou deixar uns itens permanentes nessa van pra cada viagem. É, good você ter uns recursos, né? É. Caramba. Já eu tô deixando minhas armas reserva lá. Não dá. Ó, a pipoqueira eu também... O pior que a pipoqueira, mano. Posso colocar a pipoqueira na sua van e você decide onde colocar? Tem uma jukebox aqui ainda também. Pior que tem mesmo. E lá em cima já tem mais um. Só tem uma, né? Mano, eu vou aproveitar a chuva e vou plantar ali. Já volto. Pô, queria... É o quê? É o pra botar o taco? É. Ah... Errou, cara. Pô, se tivesse como jogar ia ser um negócio abissordo. Ah, já sei o que eu vou fazer. Pô, tem como eu tomar... Ó, tem como eu tomar um banho no lago? Lavar os negócios? Como é que é? Tem como, tipo, lavar a roupa no lago? Sim, igual uma ótima. Eu vivo lavando tudo no lago, velho. Tem alguma... Maravilha. Pra regar é bom também, viu? Então. É. Lavar é tudo aqui, ficar assiado do bocadinho. Ué, por que que o boneco tá chorando? Ah, o peso, velho. O peso. Mas tá com muito peso. Peraí. O altério, ó. Vamos jogar o altério. Vai, tá? Vamos jogar o... Ó. Eita, porra! Olha o altério! Olha o altério! Nossa! Olha, tem de vários tamanhos agora. Beleza. O que que não está pesado? A marreta! Mas tá de marreta, cara. Não, toma banho. Deixa aí. Vamos colocar a marreta aqui. Cara, aqui, ó. Na cozinha do liminho. Vamos colocar o pegador de liminho. O último casco. Escova de brilha. Beleza. Acho que agora vai dar pra... Assim, não bugou, né? Ué. Aqui. Faz tempo que o meu personagem não sabe o que é ter uma roupa lavada. O que é andar um pouco limpinho. Esse aqui nunca lavou. E aí, eu posso botar... É... Uma outra prateleira aqui depois, tá ligado? Mesmo que perca um pouco, mas pelo menos, ó. A TV fica com o pôster atrás dela. A plantação tá aumentando, hein? Só alegria. A plantação tá crescendo, Garbo? O que? Já tô vendo aqui. Consigo ouvir até o barulho da água. Eu vou falar nada, viu? Rega, rega, rega. Eu vou falar nada, velho. Rega, rega. Hora que... Não é que tá acontecendo que eu... Velho... O que é? Velho, gargula, vagabundo, né? Não é possível. Não é possível, né? Ainda tá pisando tudo em cima. Olha a merda. Não, eu vou... Nossa, olha, pisou em cima do repolho. Ah, eu tava andando na pontinha do pé. Se quebrar, tem o outro. Na pontinha do pé, marregar que é bom nada. Oxe, peraí. Vamos deixar pra natureza fazer isso agora? É, porque, né? Vai igual a formiga, né? No inverno, você vai ver. Você vai ser a cigarra. Ah, e você... Jogou contra mim o quê? Um conto de fadas. Não é um conto de fadas, não. Não é? Nem lembro como é que é o nome. Não, a gente faz um tratado. Quer fazer um tratado? A hora que chegar o outono e inverno, você não come nada natural. Você vai comer só enlatado. Ah, peraí. Quer ver? Vamos dar uma ragada. Vamos dar uma ragada, né? É, ué. Mano, você vai ficar uma bola, velho. Você vai ficar uma bola. Você começou enlatado no inverno. O seu personagem é comilão? Hum, deixa eu ver aqui. Ele é muitas coisas. Se ele não for comilão, você já vai ficar uma bola. Mas se você for comilão, você vai estar mais de 100 quilos. Eu já vi maluco chegar em cento e poucos quilos. Vai bater o zumbi com 105 quilos. Eu acho que tá suave, né? Fica bonitinho. Caraca, 105. Eu tô com 70. Mano, esses enlatados aqui, Gal, eu vou tirar da geladeira. Fica bonitinho, não fica? Porque eles não são perecíveis. Aí, pra deixar só pra futuras colheitas. Porque aí puxa muito da geladeira. Tipo, o que a gente tem de geladeira aqui não dá conta do que vai sair lá. Beleza. Isso que a gente tem uma plantação pequena. Fazer uns agachamentos aqui, graças a Deus. Deixar até... Lebral no primeiro, até a letra M. E o segundo, a gente deixa da letra M. Tem algum de vocês com característica organizado? Eu. Eu te vi, pessoal. Ó como ficou bonito, cara. Ficou bonito pra caramba, sabe? Eu tô vendo aqui que tem armário, tipo, com 59 de 50. Eu falei, ué, como é que fez caber? Pô, tudo tem um jeitinho. Menos VK, né? Nossa, isso daí. Quando eu vou fazer, sabe o que acontece? E chove. Olha só. Que coisa, né? Que loucura, cara. Que loucura. Ô, pipoca de micro-ondas, vocês guardam na geladeira aí? Ué. Cadê? Cigarro, alguém precisa? Gágula, você fuma? Você fuma, Gágula? Hum, eu fumo. Quer cigarro? Tem cigarro? Ih, eu tenho. Tem safe. Tem uns 19 aqui, eu vou até fumar aqui. Peraí, deixa eu dropar um pouquinho a mais, parece que eu tô com 50 aqui. Peraí, que maravilha. Muito obrigado aí, ó. Pega aqui, ó. Mais 10. Explode pulmão. Não, não, não. Não é pra fumar tudo agora, né? Vai devagar aí. Eu vou pegar o livro vermelhinho lá em cima, cara. Eu tô severamente deprimido e eu não saio dessa condição deplorável, triste aqui eu tô. Ué, só tem 10 cigarros no chão? Tem chance de quebrar 60, eu tenho fé. É, eu dropei 10 cigarros pra você. Não, peraí, peraí, peraí. E aí, Lau, você tá gostando? Você viu ali a prateleira do... Lá em cima do DVD? Mano, você colocou o rolê do VHS junto com os pôsteres, né? Você viu? Tá muito a mais. Tá mais, né, velho? Tá muito a mais. Mano, e sabe o que virou isso aí, Cimiza Nino? Um centro de entretenimento, velho. Ficou completamente. Se você sobe pela escada da esquerda, na primeira sessão, a sessão de leitura. O Recanto dos Guerreiros, né? O Recanto dos Guerreiros. Você pode usufruir de leitura do sofá, exercícios, jogar um minigolfe, assistir um filminho, ver pôsteres, jogar uma sinuquinha e tomar uma escutando música aqui no final. Caraca. E no final, você pode apreciar arte aqui, ó, gargula. Cola aqui, ó. Vem cá, ó. Ainda tem isso. Você pode olhar por horas. Ainda pode. E o mais da hora é que na parte da mecânica, da base, tem pôster de mulher. É, tem a mecânica. É a mecânica, né? É a mecânica. Eu não confio em mecânica que não tenha calendário com alguma mulher de biquíni. Eu nunca vi uma que... Na realidade, o que eu brinco de falar é que eu não confio em borracharia limpa. Aí, ó. Então, nunca nenhum carro brota lá. Beleza, velho, beleza. Borracharia limpa não é um bom sinal, velho. A parte aqui tá feita. Perigoso. Nossa parte tá feita. Caraca, eu já guardei. Ó, o que que a gente vai fazer? Tem uns mapas anotados, deixa eu ver. Coloca um dos mapas aqui, tem algum lugar certo. Lá em cima, né? No bagulho de leitura, pode ser? Vou passar tudo pra cá. Não sei como ele tá organizando, velho. O que, o que? Bota mapa anotado. Ah, mapa anotado. Ah, mapa, cara, é ali, numa das prateleiras ali. Mano, mapa anotado, sabe o que você faz? O gargante, você guardar, marca no seu mapa a anotação referida, entendeu? Lá, eu estou peladão. Estou meio pelado. Cadê você? Estou aqui fora. Olha que coisa linda. Nossa, eu vou no portão despedir. Peraí. Olha isso. Eu estou indo pro meu funeral. Bro, boa viagem, viu? Olha, peraí, peraí, peraí. Você encontrará o seu próprio destino. Peraí, que ainda há afazeres, velho. Nossa, tem pipoqueira aqui ainda. Tem que deixar só o pé de cabra aí, que eu vou levar esse pé de cabra pra sobreviver, velho. Pra volta, né? Pra volta. Eu acredito. O guerreiro irá para Valhalla. Cara, eu acho que eu vou deixar uma jukebox lá embaixo. É, já tem uma aqui, né? Na mecânica, tá ligado? Ali na mecânica. Pra ficar um estilão antigo, né? Beleza. Vou deixar a jukebox aqui, por enquanto. Do lado do armário. E a pipoqueira. Lá em cima, né? Deixa então, curioso. Ela faz alguma coisa? Eu nunca tentei, mano. Eu nunca tentei. Depois eu vou ter que achar o móvel certo pra ela, tá ligado? A gente pode voltar e pegar o móvel dela também. Ah, tem um móvel correto? Aham, tem uma mesinha lá. Se você quiser deixar ela no armário pra depois, então, colocar ela no lugar certo. Nossa, é uma puta pipoqueira. É uma puta pipoqueira, entendeu? Na verdade. Ó, aqui que é a parada chique, ó. Ah, tá. Não, não. Tem a poltrona, ó. A poltrona, ó. Você fica do lado da pipoqueira assistindo sua cita favorita. Caralho. E, mano, em pipoca assim, às vezes você saiu da praça de alimentação, você já comeu, já jantou, mas quando você sente o cheiro da pipoca, você nem tem filme bom pra ver. Você entra por causa da pipoquinha, velho. Ô, Laux, eu tenho a chave desse carro neste boneco, não é isso? Aham, tem. E se eu levar esse carro, a chave vai ficar dentro do carro? Não, você vai ter que tomar o cuidado de sair do carro e deixar a chave no contato. Mas como é que... Porque a chave não tá comigo, não tem um chaveiro, não tem nada. A pedra. Ah, esse carro tá com ligação direta, entendeu? Tá com ligação direta, essa chave. Ela tá com ligação direta? Tá com ligação direta. Senhores, senhores, eu me despeço aí, Laux. É isso. Laux, Lá, Laux. Boa caminhada, guerreiro. Cara, cuidem bem dessa base. Boa caminhada. Nossa, porque aí é o rolê, né, velho? É total, velho. Acaba acontecendo, acaba acontecendo. Adeus. Eu nunca tinha votado, né? Normal. Cara, vai ser a primeira vez que eu me despeço assim. Vamos tirar os cadáveres dali de dentro? Vamos, vamos. Nossa, aí é humilde se der uma... Nossa. Tô tirando aqui já. Acho que eu vou tirar total da frente aqui, viu? Tá, vamos jogar pra onde? Porque ergui um ali do outro lado? É, pode ser atravessando a rua? Isso. Cara, essa... Vamos fazer uma cova, velho. Essa base aí, ela tem o potencial de ficar uma base mais bonita desse jogo, velho. Ó, eu não posso reclamar que a galera que joga comigo é muito organizada, né? Os caras são foda. Essa organização tá muito foda também, cara. Cara, e tá só começando, tá ligado? Tá só começando, porque ainda não peguei pra fazer ainda, saca? Por exemplo, a marreta, eu ainda não marretei nada. E você gosta, né? De uma marreta, né? Mas o que eu tô falando é que, tipo, essa aqui, ela não tá só funcional, ela tá bonita, entendeu? Ah, sim. Só que, por exemplo, o que eu quero fazer pra essa nossa base? É achar os móveis certos pra cada coisa. Porque, por exemplo, você viu lá em cima como fica diferenciado você ter a prateleira de filme, tá ligado? Porque você pode colocar o filme em qualquer lugar, mas não é a mesma coisa, né? É o zumbi, é o zumbi. O Ferrer perguntou, o boneco do Gal morreu? Aí ele já tá aqui. Não tem cura? Não tem, Ferrer. Não tem cura, Ferrer, infelizmente, velho. O cara respondeu porque a cura é a morte, velho. Exatamente, velho. Exatamente, é a cura. A cura é a morte, velho. É muito paia, velho. Mano, assim, beleza. Eu acho que esse jogo tinha que ser menos implacável um pouquinho com o negócio do corte arranhado, saca? Porque, ó, mordida, mordida, beleza. Eu aceito morder o ripô. Agora, a minha experiência é que corte arranhado é praticamente também ripô, tá ligado? Mas é porque você não tá se alimentando e hidratando, Gal. Ah, Laux. Sério? Mano, o que eu sou cortado e arranhado e sobrevivo? Ah, mano, mas não teve nem tempo ali, Laux. Não, teve, eu levei bebida pra você, fui no mercado buscar comida, teve, hein? É que muitas vezes, sabe o que acontece? Não tô falando que é o seu caso, mas você já deve ter passado isso com um BT. Às vezes, você tem que dar conta de uma situação que tá acontecendo, mas você vai descobrindo mais coisas no jogo, e aí o espírito zelotinho, ele te impede de tratar as prioridades. Ah, sim, sim. É, tipo, se for ver, eu não joguei com uma pessoa que tivesse sido cortada na vida real, tá ligado? É, exato. Porque se eu tivesse sido cortado por um zumbi na vida real, eu nem ia ficar, pô, pega essa pipoqueira aí, não esquece aquele DVD, tá ligado? Você ia tá cagado de medo, cara. Mano, eu ia ter corrido, entrado no banheiro, lavado tudo, eu nem lavei, né? Ainda eu fiquei na preocupação, eu falei, ô, deixa eu desinfetar aqui, tá ligado? Isso é verdade, cara, eu tenho que olhar com esse olhar mais crítico, quando aconteceu... Imersivo, tá ligado? Imersivo. Isso é o boneco, tá ligado? É, isso faz sentido, porque, pô, tá com o corpo cheio de sujeição. Eu, tipo, um rolê assim, dá pra se lavar, se lave. Mas agora, ó, pode ter certeza, porque o rolê complicado é o rolê dos primeiros dois levels. Se já tem as fitas aí, beleza, você morre. Vai ter a treta de voltar? Vai, mas pelo menos os dois, primeiro level de marcenaria, pelo menos uma coisinha aqui e ali, você já pegou, né? Vai passar perrengue nessa questão. E mecânica? Mecânica é o carro. É, mecânica é desmontar, montar, desmontar, montar. Não, mas as fitas, as fitas, as fitas. Tipo, a fita é o porquê? A elétrica não tem fita. Não que eu tenha visto. Não tem? Não, não que eu tenha visto. É, pode montar. Não que eu tenha encontrado. Mas, mano, a elétrica é o que eu falei, velho. Por isso que eu acho ladrão tão roubado, velho. Mano, mas... Porque pegar o nível 1 de elétrica, Laux, é difícil, velho. Roubado é engenharia elétrica. Roubado é engenharia elétrica, porque esse necessariamente vai dar certo. Porque, lembre-se, não adianta você entrar no carro e fazer ligação direta se você não tiver combustível. Tudo bem, mas você já aumenta muito as suas chances. Não, porque normalmente o carro que tem combustível tá trancado. Esse jogo, ele é do mal, velho. Mas é igual eu falo com os caras. Esse jogo é de dar um monte de carro sem combustível aberto. Aí, quando você vê o carro bonitão, cheio de combustível, ele tá trancado. Mas, para pra pensar, se você entrar no carro e ir na busca por conseguir um carro, você já upa elétrica e mecânica. Sabe como? Todo carro que você pegar, que não funcionar, você desmonta todos os bancos e tira o rádio. Primeiro que não dá pra desmontar os bancos de cara. Ah, não, não. É, não. De cara não, mas... Eu faço isso. Eu faço isso em vários carros. Desmontar a bateria, o rádio, a lanterna da frente de trás. Eu fiz isso em vários carros. É por isso que você já vai ocupando, velho. E, velho, eu não tô nem no terço, velho. Porque tirar essas coisas, upa um, dois. Mas você tá bustando? Tô, bustando. E o rolê do gerador? Do gerador eu nunca fiz. Não é fácil, Lauks. Então, é esse que é o melhor. Não é fácil. Porque o Lauks, qual que é o rolê do Lauks? Ele criou o personagem ladrão e ele fica fidedigno. Não é ladrão. Mas eu já joguei sem ladrão, Gal, várias vezes. Mas aí você fala que pegar esse nível 1 e 2 é facinho. Mano, eu já fiz vários. Um dia eu quero ver tu criar. O segredo... Mano, o segredo é esse. Todo gerador que você encontrar... Tipo, pensa assim. No começo do jogo em Rosewood, quantos geradores você encontra em dois dias? Ah, velho. Os 4 ou 5, certo? Tá. Coloca os 4 ou 5 pra funcionar 24 horas sem parar. Mas aí você tá falando que eu tenho que achar 4 ou 5 gerador, deixar eles funcionando sem parar. Ou seja, eu tive que colocar gasolina neles. Você tá falando, tipo assim, olha o rolê que eu tenho que fazer pra ligar um carro. Pra ligar um carro, Gargula. Não é pra ligar um carro. Não é pra ligar um carro. É pra você upar o que você quer upar rápido. Porque, por exemplo... Mas a lógica não era pra você... É, eu tô falando... Não, mas você tá falando isso no mundo. Um 2 de mecânica, um de elétrica, Lau. Se você pegar o 2 de mecânica e o 1 de elétrica, é um saco. Eu nunca consegui nesse jogo pegar os dois. Então, mas é porque assim, você tá a partir de um pressuposto. Você tá a partir de um pressuposto que você vai lá e necessariamente onde você nasce, você vai mudar de cidade, entendeu? Tudo bem. Agora, num mundo normal em que as pessoas dão valor à vida sem você ter que criar um rolê pra que as pessoas que dêem valor à vida, você faz esse rolê do gerador tranquilamente. Porque você mantém o rolê funcionando, você usa o gerador pra atrair zumbis pra um lugar específico que vai limpar o lugar que você tá. Porque imagine que você ligue 5 geradores na rua central de Rosewood. Mano, você vai limpar o resto das casas tranquilamente, velho. Tudo bem, Lau. Entendeu? E você vai upando tranquilo. Agora, nessa configuração de nascer no lugar e necessariamente ter que sair, aí sem dúvida alguma é vantagem. Mas você concorda que é uma situação bem específica? É, é específica. Porém, o rolê do carro inicial, ele é duro se você não tem um ladrão, velho. É, mas é porque assim... Ele é duro. Você conseguir upar, não dá... É mais fácil você achar a porra de um carro, uma chave, achar um carro com gasolina e levar pra um carro que tava sem gasolina. É mais fácil você fazer esse rolê inicial do que você... Mas é porque o modo que a gente tá jogando, o tratado que a gente fez, ele quebra o jogo, entendeu? Ele quebra o game. Ele quebra o jogo. Porque todo carro que eu peguei, tipo, vai primeiro a minha chave... Porque numa vida normal, se você tá num apocalipse zumbi, o que que a inteligente ia fazer? Não é entrar num carro e sair. É acumular comida, é acumular arma. Então, é o modo que a gente escolheu jogar que as pessoas não darem valor à vida. É, mas você quer estar em Louisville. É. Não, mas ninguém começa e vai querer colar em Louisville porque ele não vai ter a habilidade de bater pra colar aqui. Não, tudo bem, mas tô falando... O rolê da nossa base tá em Louisville. Então, se você mover, você vai ter que voltar, tá ligado? Não, mas você entende que, por exemplo, se no nosso gameplay, todo mundo desse valor à vida ao invés de desperdiçá-la rapidamente, a gente não estaria em Louisville. A gente estaria num rolê de acumular coisas nas outras cidades e mudar de uma cidade pra outra. É. Não, então é que a gente resolveu começar em Louisville, lembra? É, então, mas para pensar, assim, no Apocalipse Zumbi, você tá numa região ali de São Paulo, você tá num Apocalipse Zumbi, você vai escolher morar em São Paulo, em Diadema ou em Atibaia? Cara, eu acho que num sítio, né, velho? Em Atibaia. Em Atibaia, velho. Você entende? Tipo, é isso? É o meta que a gente joga, privilegia, eu concordo, em gênero, número e grau. Mas num meta normal, aí não. Porque você bate fofo, tá ligado? Você é mais fraco. Se for assim, você vai pra... Vou pra Louisville, vou começar em Louisville. Você já pega um cara extremamente forte. É, o ideal, o ideal, né, dentro desse rolê, é você mesmo, o pá, você tá forte, você chegar em Louisville forte. Você tem que chegar boladão em Louisville. Esse é o rolê normal, tá ligado? Que só vai sair de Atibaia, depois pra Diadema. Quando você chegar em São Paulo, meu irmão, você é um exterminador de zumbis. É, então. Ou imigrando aos povos. Esse rolê de sua primeira saída, já sem Louisville, ele é muito difícil. É igual que toda vez que eu pego um jogador novo, eu faço, tipo, estágio com ele. Eu deixo ele em Rosewood. Se ele der conta de Rosewood, ele vai pra Riverside. Se ele der conta de Riverside, ele vai pra West Point. E a hora que ele tiver grandão, eu falo, vem pra Louisville. Entendeu? É que negócio vai fazer. Ah, você deixa no seu servidor, você vai passando. É, tipo, que assim, eu vou fazendo base em todas as cidades. Aí eu vou entregando pra pessoas que eu convido pra jogar. E eu falo assim, ó, essa base agora é sua. Você vai administrar. O que acontece aqui é responsabilidade sua. E você vai cuidar. Se você se sentir seguro, eu repasso essa base pra outra pessoa e você vai cuidar de uma outra e vem com a gente. Caramba. Tá ligado? Igual, mano. Tem um cara que joga com a gente lá que é super seu fã, o Spanier. Eu falei, Spanier, você não tem experiência em Louisville. Ele, relaxa, eu tô grandão. Morreu dois minutos depois. Nossa, que aí? Mas também aí, tá? É, o Luizinho é duro, velho. Dois minutos depois. E eu chorei de rir, tá ligado? É duríssimo. Caramba, o que a gente vai fazer? Não, mas é porque a lógica é assim. Você fica fortão, tá ligado? Igual aqui. A gente tá com dois e meio de um com 20 gol. Nossa, nossa. Imagina você com um roleto que tá no rolo e você tem um grande e dá um novo drop. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Eu me matei, eu tava zumbido. 5 dias, 9 horas, 251 zumbis. O Gal, só pra avisar aí, são 19, hein? É, não, vai, ainda tem um tempinho. Vou só... Caramba, que avalo, hein, Láx? Quantos zumbis? Ah, foi quase 500, eu acho. Nossa. Eu vou só renascer, vou só renascer aqui. Levou muito. Você morreu em West Point. É. Torça pra nascer no sul. Você deixou no sul? Caramba, velho. Pô, deixei mal, viu, velho? Deixei.